A minha parada foda na vida agora foi isso, porque eu sei que tudo que eu tô contando é verdade, mas eu comecei a ouvir de um Brasil inteiro, e é mentira, e é mentira, é mentira. Só que isso pro psicológico da gente, é foda, brother. Se liga, Analdo, essa parada aí de... Bom, agora tu já tá levando o mar na putaria mesmo. Agora eu tô pra caralho, quero ir me zoar, vamos rir nessa porra então. Pois é, mas assim, teve uma época aí que tu ficava boladão. Pá caralho. Agora, agora tu já tá levando tão na putaria que ontem teve o show, como é que foi mesmo o nome do show que tu fez ontem? Ah, o show ontem? Caralho, mais de 50 mil pessoas no Parque Madureira, deixa eu agradecer o Rio de Janeiro. Eu nem consegui postar o vídeo ainda, juro, não consegui, porque a gente veio, a gente veio direto, né, sem dormir, mas foi um show foda o nome do show. O nome da... A primeira edição que eu fiz no Rio de Janeiro se chama Festa Especial pra Pessoas Especiais. Eu acho sensacional, acho que essa é a melhor maneira de tu lidar com o bagulho, eu acho que é assim que funciona. É assim, mano, ainda lancei uma música ontem que se chama Pega na Mentira, vocês têm que conferir lá. Não, é, assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas quando a gente terminar aqui o bate-papo que, assim, eu também não vou alugar o Naldo Mó Tempão, porque ele quer, ele quer fazer um som e vai tocar, Pega na Mentira. Além de amor de chocolate, além dessas paradas. Eu falei pro Igor... Fogo, fogo, vai tocar fogo? Fogo? Tem que tacar fogo na galera. Ó, eu falei pro Igor, mano, eu não só quero ir, como eu quero também fazer um show pra galera que vai tá lá. Porque eu amo fazer o que eu faço, sacou? Eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar em cima do palco. Por exemplo, no meu aniversário eu gosto de estar em cima do palco. Tava, né? Ontem tu tava. Não, ontem não foi o meu aniversário. Até, vamos colocar isso aí na marra no meu... Na minha certidão de nascimento aí. Quando tu entra lá de Itanal do Beni, vai na Wikipedia, aniversário, primeiro de abril, é foda, né? Aí é foda. Não, meu aniversário é dia 19 de abril. Que tá chegando, que é o mesmo dia do Roberto Carlos. Que, por sinal, quando eu conheci o Roberto Carlos, foi muito maneiro. O Harry Johnson me levou. O filho da puta, ele chega e dobrou, mano. Olha lá, quanto de rir, ó. Ah, ele tá achando que é mentira, Analdo. Conta essa história aí, então. O Roberto Carlos, quando eu conheci ele, foi foda. Foi naquela... Acho que no momento de pandemia ainda, que ele não tava fazendo navio. Não tava fazendo. Foi lá no... Acho que pro lado de Salvador, não lembro bem. Porto de Galinhas, acho que foi isso. Aí o Harry Johnson me levou. Porque eu falei, porra, mano, o Harry Johnson é meu irmãozão. Aí fui lá conhecer o Roberto Carlos. Aí, porra, fiquei emocionado pra caramba quando eu entrei no Camarim. Aí ele, grande, Analdo. Porra, é grande mesmo, hein? Bicho, é grande. Aí eu falei, porra, tô nervosão. Não, a gente é a mesma parada, bicho. Fica tranquilo. Falei, cara, a gente ainda tem uma parada em comum. A gente faz aniversário no mesmo dia. Então, vamos comemorar juntas. Festa pra nós. Que é o dia 19 de abril, que eu faço o dia 19 de abril, o mesmo dia que ele. E ontem eu quero agradecer aqui a galera do Rio de Janeiro, que em Madureira foram mais de 50 mil pessoas. Eu vou postar o vídeo. Foi foda. Eu acho que o povo, no geral, eles estão abraçando essa ideia de que, tipo assim, cara, realmente é uma verdade o que ele fala e é justo ele estar aí na cena. Porque eu tive que, por algumas situações, é claro que eu tenho noção disso, que eu fiquei fora da parada, né? Por um momento. Mas isso é normal. Mas eu acho que, acima de tudo, todas as brincadeiras, o lance de curtir a vibe de, porra, fazer do limão a limonada. Todo mundo tá me dando os parabéns por isso. Mas eu acho que isso eu gosto de trazer pras pessoas. Como a realidade que a gente vive. Às vezes você toma uma pernada no trabalho. Às vezes você tem a meta de comprar um carro que é o seu grande sonho da merda. Às vezes alguém perde uma pessoa que amava tanto de uma forma muito brutal ou injusta. Às vezes você tem um sonho de resolver um bagulho e você não consegue. Ou alguém te dá uma pernada e tal. Mano, tudo isso é muito foda na vida. Mentira, a minha parada foda na vida agora foi isso. Porque eu sei que tudo que eu tô contando é verdade, mas eu comecei a ouvir de um Brasil inteiro. E é mentira. E é mentira. É mentira. Só que isso pro psicológico da gente é foda, brother. Eu tá sozinho dentro de casa porque é o seguinte. Se eu nunca tivesse provado do número um, em chegar lá no topo do pódio, no topo. Tá lá em cima olhando e, caralho, tá todo mundo embaixo. Tava tranquilo. Eu nunca tinha vivido aquilo, mas eu vivi isso. E você tá no topo. Aí eu posso falar com propriedade. Que a gente é foda pra caralho. De ir no topo e se tiver que ir embaixo. Mas se tiver que se reerguer, a gente consegue se reerguer. De ir no topo e se tiver que ir embaixo.